ALEXANDRO DELA CRUZ Lá vem a batida! GOOOOOOOL! Que categoria, hein? Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem! Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez pra dentro foi a cereja do golo! Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo! Tudo foi lindo, Milton! Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara! Chegou a hora da substituição! Estamos agora com 2 a 0 no placar! Tem mais e é de continuar em cima! Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar...